Eu acabei perdendo a parte inicial desse vídeo, então hoje você vai ficar sem ver o meu lindo rostinho Mas também não tem problema né, porque aqui o que interessa é montar esse monstrão E dessa vez com tubos rígidos, porque eu sei que é com tubos que você gosta de ver os nossos projetos Começamos o vídeo com o hardware pré-instalado, porque se você está num canal de Watercooler Custom Você certamente não quer ver como se encaixa uma memória na placa-mãe Eu sempre começo as minhas montagens com o CPU Block e esse PC aqui também vai seguir o meu padrão Peças tops, montagem clean e tubos muito bem dobrados O bloco do CPU eu instalo com a máquina em pé para os takes ficarem melhores para você Mas o correto é deitar o PC e se conseguir a ajuda de alguém para segurar o backplate vai ficar muito mais fácil Seguindo com a montagem, agora é hora de instalar esses radiadores que são picas pra caramba São dois radiadores de cobre de 360mm Um com 27mm de espessura e o outro com 45mm E se não bastasse isso, nessa montagem eu vou usar fãs industriais que você encontra no site da Power Up Watercooler Essas belezinhas podem girar até 3700 RPM e produzir 140 CFM É um absurdo essas fãs De todos os PCs que eu já montei pra mim, eu acho que essa combinação vai ser a mais fria de todas Sempre que eu instalo o radiador no lugar, eu já vou passando os fios pra parte de trás Pra eles não atrapalharem a montagem E agora que eu já tenho os radiadores e o CPU Block no lugar Chegou a hora de fixar essa bomba maravilhosa Ela já tem o reservatório integrado Além de ter uma tela LCD que mostra várias informações E a vazão dela também é muito boa São 960 litros por hora Que é uma potência que é capaz de dar conta de qualquer projeto de watercooler custa Terminando a fixação da bomba Já dá pra ter uma ideia do quão bonito esse projeto vai ficar O próximo passo agora é instalar a placa de vídeo Pra gente saber por onde passar os tubos E se você gosta do meu conteúdo Por favor, deixa um like aí embaixo E também um comentário pra me ajudar Depois que ela já tá no lugar Eu começo a colocar os fittings E pensar nas formas que eu posso montar o circuito É importante que você calcule bem Toda a trajetória dos tubos e do fluido Antes de começar a cortar os tubos Porque se você começar a picotar eles Sem planejamento Pode ser que depois eles vão faltar E você não vai conseguir terminar o PC Como no meu projeto Algumas pessoas encheram o saco Porque eu usei fittings pra fazer todas as curvas Ao invés de dobrar os tubos Nesse projeto aqui Pra mostrar que eu também sei dobrar a porcaria dos tubos Eu vou fazer todas as curvas Sem usar nenhum fitting cotovelo Quero só ver você encher meu saco depois desse vídeo Pra deixar essa montagem mais sofisticada Eu decidi adicionar dois medidores de fluxo Um analógico na entrada do CPI-Block E um digital na saída dele Se você quiser aprender a dobrar os tubos Eu já fiz um vídeo completo sobre isso E eu vou deixar ele aqui no card pra você Nesse vídeo eu não vou me aprofundar nesse assunto Porque é algo complexo E não adianta te dar informação pela metade A única coisa que eu posso dizer É que montar um projeto Com 100% das curvas nos tubos E deixar tudo 100% reto É bem mais trabalhoso Do que se você usasse fittings de curva Agora com tudo muito bem montado Chegou a hora mais legal Bora colocar o fluido Que finalmente eu escolhi a cor vermelha Essa é a cor mais vendida no nosso site Mas eu nunca tinha montado um PC com ela Aqui a gente vai encher com calma E quando o reservatório estiver cheio É só acionar a fonte Com aquele velho truque do jumper Que eu também já te ensinei aqui no canal Eu vou deixar o link de alguns vídeos úteis Aqui embaixo no primeiro comentário Assim que a bomba empurou o fluido Nós começamos a encher o reservatório novamente Até que o fluido comece a rodar por todo o watercooler E funcione com o reservatório praticamente cheio Feito isso Nós fechamos a tampa do reservatório Tiramos o jumper E já podemos aproveitar nosso PC novo Mas dessa vez Com as melhores temperaturas Que só o Watercooler Custom consegue entregar Não se esquece de comentar aqui embaixo A sua opinião sobre esse projeto E eu vou ficando por aqui Valeu Fui 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 Tchau.